Por caminhos que trinhei Os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados Com o peso da cruz E as lágrimas resistem E meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode assim julgar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu serei E quando tu voltar Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Como um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto Caído em meio ao deserto Na escuridão Tudo parecia acabado Estava condenado A morrer Foi quando eu encontrei Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei O bom samaritano Foi quando eu encontrei Deu-me nova vinda Me fez vencedor Curou-me as feridas Curou-me as feridas Meu-me e seu amor Seu amor Seu amor Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso voar livremente Para onde eu quiser Pois as feridas Pois as feridas Já foram Saradas E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo Encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Para voar Para voar Para voar Para voar Posso voar Posso voar livremente Para onde eu quiser Posso voar livremente Posso cantar no horizonte Com liberdade Com liberdade Pois as feridas Já foram Saradas Saradas E alçarei meu voar Para a glória Em Cristo Encontrei Liberdade Com Ele Segura Eu estou Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Sou eu Com um pássaro Livre Pronto Para voar Para voar Sou eu Com um pássaro Sangue Precioso Precioso Sangue Cármesi Neste sangue fui lavado Nele fui purificado Sangue precioso Ó que sangue precioso, que foi derramado na cruz Deste sangue a poder, faz o inferno estremecer Ó que sangue poderoso, é o sangue de Jesus Sangue precioso Sangue carmesio Foi derramado Na cruz por mim Eu não merecia Mas o meu Jesus pagou Por mim Pagou Hoje sou purificado pelo sangue que ele derramou Quando estou desanimado, de prosseguir esta jornada Sinto que existe alguém, querendo me atrapalhar Mas eu clamo pelo sangue, que foi derramado por mim Sinto forças novamente, pra jornada prosseguir Sangue precioso Sangue carmesio Foi derramado Na cruz por mim Na cruz por mim Sangue que ele derramou Sangue Sangue Aleluia! Aleluia! Este é o canto universal do amor Quando na manjedoura Deus nos visitou Trouxe a mensagem de poder e libertação Venceu a morte e ressuscitou Aleluia! 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 Haverá em frente ao trono uma grande multidão Todas nações cantando ao rei dos reis Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Santo é o Senhor, aleluia, glória ao Cordeiro Aleluia, aleluia, rei dos reis Meio, aleluia, aleluia, glória ao Cordeiro Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Pois só Tu, Senhor, veio salvar-me Transformar meu coração Só Tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas Dando-me força com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Pois só Tu, Senhor, veio salvar-me Transformar meu coração Só Tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas Dando-me força com as Tuas mãos Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Faz de mim, Senhor, um santuário Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, ó Pai, eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Em Teu louvor Faz de mim, Senhor, um santuário Em Teu louvor Puro e santo e verdadeiro Com gratidão, ó Pai, eu faço essa oração Santuário em Teu louvor Santuário em Teu louvor Santuário em Teu louvor Amém O relógio na parede Marca as horas sem parar E os minutos tão depressa estão passando E o girar dos seus ponteiros Mostra o tempo que passou E os segundos tão mostrando Que Jesus está voltando Seu tic-tac é como uma flor Faz-me o tempo entender Que Jesus está chegando E ao céu vai me receber Quando está o seu relógio Bate forte e pode ouvir Ou não deixe-me atrasar Ou parado de uma vez Que o relógio na parede Bate forte a me avisar E as horas e os minutos Vão embora sem voltar E o que resta é alguns segundos Não, não deixe-me parar Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará Seu tic-tac é como uma voz Faz-me o tempo entender Faz-me o tempo entender Que Jesus está chegando E ao céu vai me receber Como está o seu relógio Bate forte e pode ouvir Ou não deixe-me atrasar Ou parado de uma vez E o relógio na parede E o relógio na parede Bate forte a me avisar E as horas e os minutos Vão embora sem voltar E o que resta é alguns segundos Não, não deixe-me parar Pois a hora está chegando Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará E o relógio na parede Bate forte a me avisar E as horas e os minutos Vão embora sem voltar E o que resta é alguns segundos Não, não deixe-me parar Pois a hora está chegando Jesus Cristo voltará E o que resta é alguns segundos E o que resta é alguns segundos E o que resta é alguns segundos Ah, como eu queria conhecer o céu Quantas vezes o meu pensamento Me levou ali Sonho com esta linda cidade Jerusalém Só espero Jesus Cristo aparecer Meu sonho então realizar Sonhando às vezes eu canto Com os que eu fiz Sonhando às vezes eu canto Uma canção assim Santo, Santo Sonhando eu já cantei ali Ah, se eu pudesse eu voaria Pra lá Estas lágrimas que molham o meu rosto Não iriam mais rolar Juntinho Juntinho de Jesus Livre da dor Irei viver Com anjos eternamente ao meu redor Um hino irei cantar Sonhando às vezes Sonhando às vezes eu canto Com os querubis Sonhando às vezes eu canto Uma canção assim Santo, Santo Sonhando Sonhando eu já cantei ali Sonhando às vezes eu canto Com os querubis Com os querubis Sonhando às vezes eu canto Com os querubis Uma canção assim Santo, Santo Sonhando eu já cantei ali Santo, Santo Sonhando eu já cantei ali Santo Eu só conheço Feche teus olhos agora E comece a olhar nesta hora Com os olhos da fé por um segundo Imagine o céu se abrindo A igreja cantando, subindo E pra sempre deixando este mundo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Num só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver o irmão Davi Sua arpa tocar, quero ouvir Encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador Abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos na glória Grande festa vai acontecer Não só corpo estaremos ali E os irmãos que aqui não conheci Finalmente eu irei conhecer Finalmente eu irei conhecer Quero ver o irmão Davi Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus 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 Quero te adorar Quero te exaltar Digno és do meu louvor És meu salvador És o meu senhor Com amor te louvarei Tu és o Cordeiro amado Que o mundo resgatou És o grande Rei dos Reis És o Príncipe da Paz Majestoso és O teu nome tem poder Rendo a ti o meu louvor Corpo, alma e coração Glória e poder És o grande El Shaddai Que domina a minha vida Que mudou o meu viver Jesus 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 Quero te adorar, quero te exaltar Digno és do meu louvor És meu Salvador, és o meu Senhor Com amor te louvarei Tu és o Cordeiro amado que o mundo rescatou És o grande Rei dos Reis, és o Príncipe da Paz Majestoso és, o teu nome tem poder Rendo a ti o meu louvor, corpo, alma e coração Glória e poder, és o grande El Shaddai Que domina minha vida, que mudou o meu viver Jesus Majestoso és, o teu nome tem poder Rendo a ti o meu louvor, corpo, alma e coração Glória e poder, és o teu nome tem poder Jesus 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 Quando estás a chorar Nas caladas da noite Quando tua voz Não consegue ouvir Semeridos inespremíveis Sai de tua alma Sai de tua alma Clamando socorro Ao Deus poderoso Pra te ajudar Pra te ajudar Quando lágrimas quentes Não estão esquecidas Não estão esquecidas lágrimas de um fiel Não estão esquecidas lágrimas de um fiel Quando a cruz Quando a cruz Quando tudo parece Não estão esquecidas De um fiel De um fiel Não estão esquecidas Não estão esquecidas Não estão esquecidas Vejo um fiel Não estão esquecidas 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 Suas lágrimas Suas lágrimas Ele enxugará Sua oração Ele ouve E a bênção Ele tem em suas mãos É bom estar aqui Neste lugar E dele receber E dele receber Esta unção Ele é tão fiel Digno de louvor Receba O poder Deste varão Sinta um varão De branco Em sua vida Ele vai tocar Deixa ele renovar Teu coração E a chama do Espírito Te aquesta Todo instante E em novas línguas Tu irás falar Pelos olhos da fé Eu vejo Anjos a voar Anjos a voar Continue exaltando E também glorificando Que o anjo do Senhor Para a vitória Sinta um varão Sinta um varão De branco Aleluia 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 Que o anjo do Senhor Dará vitória Aleluia E aí Amém Será que é mesmo verdade Que esta tal felicidade existe E se existe aonde agora ela está Aonde ela mora Qual seu endereço Me diz por favor qual o preço Que para encontrá-la terei que pagar A vida já não foi sentido Estou decidida na vida colocar um fim Eu já procurei Mas não encontrei Parece que a felicidade Se escondeu de mim Pensei que eu pudesse Onde está Por favor me diz Amigo eu preciso saber O que devo fazer Pra também ser feliz Onde está Por favor me diz Amigo eu preciso saber O que devo fazer Está tão perto Que na cruz Em um novo ser Só em Jesus Só em Jesus A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar Tem pra dar A felicidade que o homem procura Somente Jesus tem pra dar A felicidade que o homem procura A felicidade que o homem procura Amigo eu preciso saber Não consigo acreditar Não consigo acreditar Que estás distante Pra você tudo que fiz Não foi bastante Não valeu nada Não se lembrar Não se lembra Não se lembra Da agonia Que passei Da coroa De espinhos Que usei Da cruz pesada De repente Você me abandonou Sem motivos Por tão pouco Me deixou Esquecendo as promessas Que me fez Foi embora Me fazendo infeliz Mesmo assim Não me arrependo Do que fiz Ou você faria Tudo outra vez Porque eu te amo Como eu te amo Eu te amo Longe da minha presença Por mais que você pensa Continuo ainda te amando Ah, eu te amo Como eu te amo Mesmo agora Tão distante Como eu te amava Antes Continuo ainda te amando De repente você me abandonou Sem motivos Sem motivos Por tão pouco Me deixou Esquecendo as promessas Que me fez Que me fez Que me fez Minha presença Como eu te amava Como eu te amava Antes Continuo ainda te amando Ah, eu te amo Te amo Como eu te amo 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 Amém. 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 Lua em nós. Lua em nós. Oh, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo. Sobre todos. És. Tu és soberano, Tu és majestade, Santo Rei, o Rei Senhor, és nosso Salvador. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, porque só Tu és rei, te adoramos, porque só Tu és Senhor, te adoramos, porque Tu és único, nós te adoramos, ó Senhor. Ó Senhor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Sobre todos, é Senhor, te adoramos. Amém. 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 Chora de tristeza, chora quando está em solidão Chora a perda de um ente querido, ausência de um amigo Chora pra chamar atenção Chora quando morre a esperança Chora quando está em aflição Mas o crente salvo também chora Mas seu choro é diferente Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Muita gente chora Muita gente chora a derrota Chora quando está faltando pão Chora quando está desempregado Quando está apaixonado Não lhe resta atenção Quando o crente chora, se alegra E alegra o coração de Deus Quando Deus se alegra, o crente pode Quando pede, Deus responde Com vitória Com vitória Com vitória, o filho seu Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Tem gostinho de vitória Tem gostinho de vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Anjo sobe, anjo desce Quando sobe, leva choro Quando desce, traz vitória Um dia após outro Andando, carregando a cruz Viva triste, desamparado Quem não tem auxílio de Jesus Muitas vezes o caminho é estreito Com cuidado pra não tropeçar Quando a esperança se acaba Jesus vem pra te ajudar Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer A noite pode ser escura O teu Deus não te deixa morrer Tem aplausos e pedrada A vida é mesmo assim O importante é que vencermos Pelo sangue carmesim Talvez choraste toda madrugada Sentindo a dor da sua aflição Saibas de Deus Saibas de Deus é que vem o socorro Pra teu problema tem a solução Ele abre portas onde não há porta Tem a saída pra você passar Quebra os ferrolhos e derruba os muros Porque parão de guerra é Jeová Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer A noite pode ser escura O teu Deus não te deixa morrer Sem aplausos e pedradas A vida é mesmo assim O importante é que vencermos O importante é que vencermos Pelo sangue carmesim Chora pela madrugada Mas canta no amanhecer Mas canta no amanhecer A noite pode ser escura O teu Deus não te deixa morrer O teu Deus não te deixa morrer O outro Deus não te deixa morrer O teu Deus não te deixa morrer O teu Deus não te deixa morrer Ao chamar do pó um peço Oh, quão triste eu andei Ao sentir a mão de Cristo Já não sou quem era, eu sei Tocou-me Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escravidão Desde que aceitei A Cristo E senti seu terno amor Tenho achado Paz e vida Para sempre cantarei Em seu louvor Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Da escravidão Da escravidão Da escravidão Tocou-me Jesus Tocou-me Jesus Se tu me amas Se tu me amas E estás dizendo Que pertences ao Senhor Pois quem não ama Neste Reino Não é conhecido Do nosso Deus Aquele que ama Sempre está pronto A dar a outro O seu lugar Tudo Ele sofre Tudo suporta E está disposto Sempre a dar O mesmo Deus O único caminho A seguir Uma nação Do povo Com o mesmo sentir Uma razão Salvar o mundo Com a verdade Um coração Sincero Quando me ajudas Não me perguntas De onde vim E quem eu sou Mostra a outros Sinceridade Um coração igual A Deus Se me levantas Quando eu caio E se preocupas Com o meu bem Mostras ao mundo Que Cristo vive E é sincero Pra ti também O mesmo Deus O único caminho A seguir Uma nação Um povo Com o mesmo sentir Uma razão Salvar o mundo Com a verdade Um coração Sincero Que não se perda O amor Que foi nos dado Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo E se perdermos o amor De nada vale falar O mesmo Deus O mesmo Deus Um único caminho A seguir Uma nação Um povo Com o mesmo sentido Uma razão Salvar o mundo Com a verdade Um coração Sincero Com a verdade Com a verdade Com a verdade Com a verdade Eu sinto Eu sinto Que meu Deus Está aqui No meio Desta grande Multidão Que está Preparando Missionários Para O campo De missões Embora É difícil A despedida Da igreja E dos Entes queridos Mas Para ser Um missionário Por Deus Será provado A renúncia É preciso A saudade É tanta E a pele Causa a dor Saudade Da família Da igreja E do pastor Saudade 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 Do corão Onde Você Cantou É triste Esse cenário Mas vai Ao missionário Faça A obra Com o amor Aqui Você ouve Muitos Cânticos A banda Entolando Uma canção Ouve Esta linda Juventude Também O círculo De oração Lá Para onde Você vai Quem sabe Jamais Poderá Ouvir No peito A saudade Apertando E as lágrimas Rolando É difícil Resistir A saudade É tanta E a pele Causa a dor Saudade Da família Da igreja E do pastor Saudade Do corão Onde Onde Você Cantou É triste Esse cenário Mas vai Ao missionário Faça A obra Com o amor Pai Pai Missionário Não pecares Pai Valentes Vida Fim Levanta A bandeira Ensanguentada Fales Que Jesus Está Pra Vim Lembras Que o pastor Muito Te ama E a igreja Não vai Te esquecer Pai Seja um bravo Na peleja Pois esta igreja Está orando Por você A saudade É tanta Que a pele Causa A dor Saudade Da família Da igreja E do pastor Saudade Saudade Do corão Onde Você Cantou É triste Este cenário Mas vai Ao missionário A sobra Com o amor É triste Este cenário Mas vai Ao missionário A sobra Com o amor Pela manhã Eu acordo bem Pela manhã Eu acordo bem Cedinho Pego a bíblia E também O violão No horizonte O sol Vem despontando E os pássaros Cantando Fazendo festa No meu sertão É domingo Dia de adoração E eu pelo caminho Cantarolando Uma canção Quando da igreja Vou me aproximando Ouço um grande barulho De glória a Deus Que linda um são Igreja simples Chão batido Caso humilde Mas ali nunca faltava O amor E a comunhão Hoje tudo está Tão diferente Já não é Como antigamente Que saudade Dos irmãos Casinha velha Estrutura De madeira Cobertura De espeira Feita De barra E capim Pode ter algo Mais bonito Neste mundo Por ti tenho Amor profundo E jamais Vou te esquecer Casinha velha Que já foi Apedrejada Tu és minha Igreja amada Onde Cristo Me salvou Casinha velha Sem calçada Sem paranda Casinha humilde Só saudades Que restou Casinha velha Estrutura 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 De madeira Cobertura De esteira Feita De barra E capim Pode ter algo Mais bonito Neste mundo Onde tem Amor profundo E jamais Vou te esquecer Casinha velha Que já foi Apedrejada Tu és minha Igreja amada Onde Cristo Me salvou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha humilde Só saudades Que restou Casinha velha Sem calçada Sem varanda Casinha humilde Casinha humilde Só saudades Que restou Amém